Uma mulher está desaparecida desde segunda-feira à noite em Vila Real de Santo António, no Algarve. As autoridades encontraram na manhã desta quarta-feira o carro da vítima submerso no Rio Guadiana. Carla Leal, de 44 anos, está desaparecida desde a noite de segunda-feira. Terá estado a trabalhar num restaurante, numa festa de despedida de verão e terá sido vista a abandonar o estabelecimento no próprio carro pelas 11h30 da noite. Após o alerta de desaparecimento às autoridades, iniciaram os trabalhos de investigação e esta manhã surgiu uma pista relevante. O carro, que a mulher de 44 anos conduzia quando foi vista pela última vez, foi encontrado submerso no Rio Guadiana. Nas operações de resgate, foi concluído que Carla continua desaparecida. Encontrámos a viatura, mas verificou-se que não tinha ninguém no seu interior. Foi detectada a cerca de 15 metros da margem e a 10 metros de profundidade, no alinhamento da estrada com as marcas no Lancel. A descoberta foi feita pelas 10h da manhã e, desde então, os mergulhadores procuram pistas e vestígios da mulher desaparecida. Nas operações, estão empenhadas sete embarcações de várias autoridades. A descoberta foi feita pelas 10h da manhã e, desde então,